Bom, então pra gente fazer esse boneco de neve, esse degradê que tá nas minhas unhas, de azul bem clarinho até o branco, é muito fácil. Você pode fazer o boneco de neve em todas as unhas se você quiser, isso fica a seu critério. Eu resolvi fazer no anelar e no dedão e nas outras unhas eu fiz um degradê pra ficar como se fosse neve caída no chão e o céu em cima. Então, o primeiro passo vai ser aplicar na unha, em todas as unhas, um esmalte azul claro. Eu usei esse aqui da Eliana, eu apliquei três camadas e o esmalte tem que tá completamente seco pra gente conseguir trabalhar. Primeiro eu vou explicar como faz essa unha aqui. Primeiro eu vou explicar o boneco de neve. Aí pra fazer o boneco de neve, a gente vai pegar um esmalte branco, eu vou usar esse aqui da Big Universo. Pode ser qualquer branco, desde que ele seja bem pigmentado, desde que ele não seja tipo Renda ou Paris, que é um pouco transparente. E o que a gente vai fazer são duas bolinhas, uma bolinha menor, não precisa ser certinho, e depois embaixo uma bolinha um pouco maior. Pra ficar no formato do boneco de neve. Pode ser que ele não fique assim, tão branco, aí o que a gente vai fazer é esperar secar um pouco, pra aplicar uma segunda camada pra terminar o boneco de neve. Depois que já tiver um pouco seco, a gente vai passar uma segunda camada do branco, pra fazer o corpo do boneco de neve. Então, aí eu passo aqui assim. E ele já ficou bem mais forte. E eu vou esperar secar, pra poder fazer os detalhes do boneco de neve. E até que seca, eu vou explicar como faz o degradê. É muito fácil, você vai precisar do seu dedo, e no caso eu vou usar o meu anelar. E o que eu vou fazer é pingar uma gotinha de... Foi muito. É, uma gotinha de esmalte no dedo. E eu vou carimbar primeiro quase até a unha inteira. Então eu carimbo a minha unha. E depois eu venho com mais um pouquinho de esmalte, mas bem pouquinho mesmo. Ainda mais com o dedinho. E eu carimbo só o finalzinho pra ele ficar num degradê. Ó, tá vendo? Ele já ficou num degradê. Então é isso, só super simples de fazer esse degradê. Ele fica com efeito de neve. E aí, agora eu vou limpar minha unha no dedo na acetona. Então tá, eu vou deixar secar um pouquinho pra limpar tudo junto depois. Agora que o nosso branco já secou, como vocês podem ver, eu fiz o cachecol do boneco de neve em vermelho. Eu vou usar esse da Ludurana, em alta definição, que ele é super pigmentado. E é muito simples. Eu vou pegar e vou pôr um pouquinho do esmalte aqui na pontinha desses pincel de... Esses palitinhos pra limpar. E eu vou fazer... Deixa eu virar aqui assim pra mim que fica mais fácil. Uma linha reta. E... Vou terminar com o puxadinho do cachecol. Tá vendo? Não tem problema se saiu daqui, depois a gente limpa. Aí eu vou vir com o azul. Eu vou limpar o pincel. Vou limpar na mão mesmo. Eu vou vir com esse azul da Cora, que ele é holográfico. E o mesmo esquema... O que eu vou fazer é pôr um pouco do esmalte aqui na ponta do pincel, olha aí, do palitinho. E eu vou fazer tipo uma boininha nele. Não precisa ser nada certinho. Só fazer um negocinho assim já vai parecer que é o chapéuzinho dele. E limpo o pincel mais uma vez. Ou palitinho mais uma vez. Agora a gente vai vir com um preto qualquer. No caso eu vou usar esse preto da Impala. Mas lembre-se que pode ser qualquer preto. E bem de leve mesmo. Agora eu vou pegar. E eu vou fazer os olhos e os três botões dele. Então eu vou começar pelos botões. Tentar fazer sempre do mesmo tamanho. Deixa eu pegar mais um pouco. E fiz a carinha dele. Pra finalizar, como vocês podem ver aqui no boneco de neve. Eu fiz tipo uma nevezinha. Pra ele não ficar flutuando. E o que eu vou fazer é pegar o esmalte branco. Na mesma técnica que eu fiz o dedinho. Eu vou pegar bem pouquinho dele. Do esmalte no dedo. E eu vou carimbar aqui assim. Embaixo. Só pra parecer que ele tá na neve. Deixa eu pegar mais um pouco. E é isso. Aí eu vou limpar os borrados e já volto. Pronto. Agora eu limpei. E tá tudo bonitinho. Certinho. Como vocês podem ver. Fica o boneco de neve. E as outras unhas de neve. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. É super rapidinho. Facinho de fazer. Não precisa ter muita habilidade. Então é isso, gente. Super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.